Você é bem que podia sair de vez desse livro, né? Pra gente conversar melhor, se conhecer como pessoas normais. Senhorita Berenice, eu adoraria. Mas aí no seu mundo, eu seria só um... um louco vestindo uma armadura. Olha aqui, ô, seu lança-forte. Eu tô achando que você tá aí me enrolando. Não, de maneira nenhuma. Tá bom, então volta aí pros seus dragões que eu vou cuidar da minha vida, tá? Tio Padrinho, me empresta o seu caldeirão um pouquinho. Ih, Brisa, não vai dar. Essa foi apenas a primeira etapa da poção trancatudo. Eu ainda preciso terminar o feitiço. Essa cospa nojenta? Depois que eu aplicar essa poção e ela secar, não vai passar nem pensamento por esse portal. Aliás, eu não sei porque eu não pensei nisso antes. Mas diga-me lá, pra que você quer o caldeirão? Nada não. Eu dou outro jeito. O que a Brisa idealiza, a Brisa realiza. Tchau. 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 Ai, tio Céssia, eu tô com tanta fome. A Tia Céssia já disse que não tem nada lá em casa, nem ovo. Na nossa também não. Tá puxado, né, galerinha? Mas, ó, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que eu já arrumei a solução pros nossos problemas. Esse aqui é o Justino. Bom dia, crianças. Alguém com fome por aí? Eu, eu, eu. Aqui. Ó, o Justino vai preparar uma sopa daquelas pessoal do prédio. Né não, Justa? Sim. E você tem algum ingrediente aí? Porque todos os mercados estão fechados. Essa é uma sopa de pedra. É uma sopa mágica. Sopa de pedra mágica? Eu só não sei se meus dentes vão aguentar mastigar essa magia toda. Aguentam, aguentam sim. Mas, pra funcionar, eu vou precisar da contribuição de todos. Como assim? Basta cada um trazer um ingrediente de casa. Uma cenoura, uma batata, um tomate, o que for. E a pedra faz o resto da mágica. Eu não falei, galerinha, que o Justino era um cabra retado na peste? Ô, Justa, vem comigo que eu vou te levar nos apartamentos moradores pra gente conseguir tudo que a gente precisa. Vambora, vambora. Vamos, Justa. Quem tem fome tem pressa. Vambora, vambora. Vem. Que cara... diferente. E essa história de pedra mágica? Será que ele é um bruxo? E ele pode ter entrado pelo portal. É melhor a gente ir lá pra checar. Bora. E aí, detetive, tudo bem? Oi. Nossa, Teobaldo, o que que aconteceu? Tá precisando de um banho, hein? Tô precisando de um banho, sim. Mas olha só, foi por uma boa causa. O que que houve com o portal? Está trancado. Aliás, trancadíssimo. Usei uma poção que não deixa passar nem pensamento. Uau. Então, quer dizer que ninguém passou por ele recentemente? 100% garantido. Sendo o teu baldo tronço de qualidade. Ufa! Ô, Justino, que bom que você vai salvar o rão com essa sopa maravilhosa. Ô, eu tô zureta de fome. Será um prazer ajudar, senhor. É... Ué, cadê meu caldeirão? Se ninguém vai me dar uma vassoura de verdade, eu mesma farei uma. Oi, Brisa. Essa vassoura voa? Ainda não. Mas o que a Brisa idealiza, a Brisa realiza. Ué, será que eu fiz alguma coisa errada? Não sabe fazer magia. Bem feito. Quem disse isso? Eu não fui. Nem eu. Por que estão olhando? Me deixem quieto. Um papagaio. A florinha doura. Pena que ela foi visitar a mãe na fazenda. Será que ele veio de algum prédio vizinho? Ou a magia da Brisa deu errado? E a vassoura virou um papagaio. É. Só faltava essa. Ei, se foi a minha magia que transforma a vassoura, então esse papagaio é meu. Ai! Que papagaio mais mal-educado? Pois não vai me cair mais ninguém. Não precisa, não vai me cair! Quem mandou me atacar? Ganhei um bichinho de penúcia. Ai, não é lindo? O que é isso? É o nosso tesouro. Moedas de chocolate. Adoro chocolate. Adoro chocolate. Ei, Brisa! O tesouro era nosso! É! Faltava uma pirata malvada nessa brincadeira. Eu disse que não ia dar certo. Não, mas vejo o lado positivo, Rúbia. Agora nós temos certeza que não dá pra costurar um novo portal. Teobaldo, eu não sei mais o que fazer. Eu não gosto de esconder nada do Rubão. E eu acho que a gente tinha que contar logo pra Biz Aberta. Ela saberia nos ajudar, você não acha? Eu sei, eu já teria contado há tempos. Mas nós prometemos pra Berenice guardar segredo. Olha, eu acho melhor voltar pro meu armazém em pesquisar uma maneira de fechar o portal. Hum? Mas antes... Agora eu posso ir. Socorro! Socorro! É, Berenice. Ela tá em perigo. Berenice, filha! O que foi? Você tá bem? Eu tô, mãe, mas ele não. O que é isso? Quem é esse cavaleiro? O que ele tá fazendo aqui? Mãe, depois eu explico. O importante agora é que o Lança Forte foi ferido numa batalha e nós precisamos salvá-lo. Cavalaria! Cuidado! Fogo! Ô, mãe! Você conhece alguma poção procurar ferimentos de guerra? Eu não, querida, mas o Teobaldo. O Teobaldo com certeza conhece. Tá bom, mãe. Então vai lá. Corre, pede ajuda. Vai rápido! Lança, aguenta firme. Tá? Nós vamos cuidar de você. Puxa, a Brisa acabou com a nossa brincadeira. Só sobrou uma moeda. Que eu vou cortar pra mais tarde. Ela levou o tesouro e o papagaio. Pra onde vocês levaram a vovó? O que aconteceu, dona Leocádia? A minha avó sumiu! Encontrei um punhal e um pedido de resgate no lugar do quadro. Vamos, confessem! Sinto muito, dona Leocádia, mas eu aí sequestrou a dona Berta e não fomos nós. Se não foram vocês? Quem levou a vovó? Covó! Max, tem alguma coisa fora da ordem por aqui. Vamos pra... Você sabe onde. Alô? Orminda! É Leocádia! Como vai você? Quanto tempo? Como assim? Como assim que é Leocádia? Leocádia é leal. Ah, fenomenal! Isso! Da escola! Ai, Orminda! Como você está? Por que você não vem me fazer uma visita e aproveita pra mudar de Ares? Isso! Ah, a gente toma um chá, coloca o papo em dia. Ótimo! Hoje à tarde, aqui no Prédio Azul. Te espero, Orminda! Orminda? É cada nome que esses bruxos inventam. Zeca, você está ignorando a parte mais importante. Ela é a mãe do aluno desaparecido. É mesmo. Temos que ficar de olho. Até porque, quando tem bruxo novo no prédio, ninguém morre de tédio. Tão bom receber seus cuidados, senhorita Berenice. Estou acostumada a viver sozinho. Deve ser tão estranho ser personagem de um livro. Você não sente falta de ter pais? Uma família? Pais? Que barulho engraçado. Esse som... Acho que eu já ouvi antes. Não! Nada disso! Você precisa ficar aqui quietinho. Você precisa descansar a lança. Temos tanta fofoca pra colocar em dia, não é? A gente não se vê desde... Desde que meu Martim sumiu. Esse cordão é dele. Eu levo sempre comigo. Posso ver? Claro! É o cheirinho dele aqui. Mas que coisa mais linda! Ata... É... Orminda, você continua tendo esse tique nervoso quando fica ansiosa? É... Por que não tomamos esse chá lá fora, hein? Um pouco de ar puro vai fazer bem, não é? Sim. É... Que beleza de prédio você tem aqui, Leucátia! Tudo tão limpinho! Graças à minha administração! Porque aqui tem que ter pulso firme, senão vira um chiqueiro. É... Imagino que dê muito trabalho pra tomar conta disso tudo. Muito! Mas aí eu venho pra cá, pro meu jardão de ver relaxar. Tá maravilhoso? O único problema são essas pragas que teimam em infestar o meu jardim. Ué? Não vai apresentar a gente, dona Leucátia? É claro que não! Eu sou o Max e ele é o Zeca. Fora daqui! Sumam daqui, seus fedelhos enxeridos! Anda! Circulando! Circulando! Ah, não fala assim, Leucátia! Eles lembram tanto o meu ma... Ma... Hum... Ah... Ah... Ta-ta-tum! Eita! Que que é isso? A ver... Eu sou o Augusto! Um... Eita! O que é? Ou o que é? É isso? É essa! Pode ser o Augusto! Como pode, Leucádia? Aquele cavaleiro tem a cicatriz e coma do meu martim. Calma. Calma, querida. Você está muito nervosa. Não dormiu quase nada. Você precisa descansar. Atatou! Como? Eu não consigo parar de pensar naquele rapaz. Toma isso aqui. Toma. Toma tudinho. O que é isso? É uma água doçada com baba de unicórnio só para acalmar os nervos. Leucádia, o que você deu para ela? Uma poção com erva dormideira e pelo de me espreguiça. Precisava acalmar ela, né? E será que eu exagerei na dose? Mas será que esse cavaleiro é mesmo o filho perdido dormida? Não, não. Eu não vejo como. Por que você tem tanta certeza assim? Bem, é que Sir Lançaforte é um personagem de livro que a Berê salvou depois que ele foi ferido numa batalha violenta. Personagem? Onde? De um romance de cavalaria dela. A Berenice, ela está fascinada por ele. Mas o que essa menina tem na cabeça? Ah, coisas da bruxolescência, querida. Vai dizer que você nunca se apaixonou por um personagem? Claro que sim. Leucádia, você se lembra quando você ficou objetada por aquele cantor mascarado? Isso não vem ao caso agora, vovó? E que memória a senhora tem, hein? Mas eu fico pensando, é por que a Ormenda disse com muita certeza que a cicatriz é idêntica? Ah, uma coincidência, Leucádia. A Ormenda ficou muito abalada com o sumiço do colar. Vai ver, ela se confundiu. Não sei, não. Sinto que aí tem coisa. Eu também fiquei cismada com essa história de cicatriz. Você acha que realmente tem chance do Ansa Forte ser o filho da Ormenda? E se tratando do prédio azul, tudo é possível. Mas precisamos de provas precisas. Esse caso está cada vez mais confuso. A gente precisa revisar as pistas. Vamos chamar o Max e depois ir pra... Você sabe onde. Sabemos que o Ansa Forte veio de um romance de cavalaria. Que a Mireia adora e não empresta pra ninguém. Certo. E que tem um inimigo na história, que é o Cavaleiro de Alfonso. E que é super misterioso. Ninguém nunca viu seu rosto. E tem a questão da cicatriz na mão. Que a Ormenda garante ser igualzinha a do Martim. Precisamos descobrir como ela surgiu. E o Ansa Forte ainda tem que explicar pra gente por que ele pegou o Cordão Dorminda. Ai, que emocionante. Parece até coisa de novela. É, galera. Eu acho que o primeiro passo é interrogar o Ansa Forte. E essa é mais uma missão para os imensíveis. Os imensíveis. Os novelescos. Detetives do Prédio Azul. Queremos ouvir tudo o que você sabe sobre o Sussurum. Tudo o quê? Gosto literário? É. Do que ele mais gostava? Você tinha família? Alguma mania esquisita? Família ele não tinha. A biblioteca era a casa dele. Ele conhecia todos os livros. Sabia de cor em que prateleira ficavam. E tinha um carinho especial por cada um deles. E você lembra se ele tinha algum setor favorito? A sessão de biologia mágica. Sussuaruno era apaixonado por insetos. E na época que eu entrei no livro, ele achava que tinha descoberto uma nova espécie. Gente, mas por que tantas perguntas? O seu baldo acha que a melhor forma de conseguir fechar o portal é encontrando o Sussuaruno. Faz sentido. Ele era brilhante e tinha um conhecimento vastíssimo sobre feitiços e poções. Você topa ajudar a gente a procurar pistas sobre o paradeiro dele na biblioteca? De jeito nenhum. Perderam a nossa no perigo, seus destrambelhados. Mas Berê, o Martinho é a pessoa que mais conhece a biblioteca aqui. Eles têm razão, Berê. E eu quero ajudar. Martinho, da última vez em que você pisou naquele lugar, ficou preso dentro de um livro por anos. Ou você esqueceu? Você sabe que eu entrei no livro por vontade própria. Tá, mas podia muito bem ter sido devorado por um personagem, como acreditaram na época. Berê, eu também não gosto da ideia de ter que ir lá. Mas parece que é a nossa única chance. Detetives, se vocês querem tanto entrar na biblioteca, podem ir. Mas nós não vamos a lugar nenhum. Mas nós vamos a ir. Amém. Amém. Ah, então era aqui que você tava. Tá perguntando o que, hein, Lisa? Eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô aqui quietinha lendo, sozinha, nessa biblioteca. Agora que todo mundo já sabe do novo portal, não vai demorar muito pra que ele seja fechado. Então, eu quero aproveitar pra ler o máximo dessas maravilhas, antes de ter que dar tchau pra biblioteca. Aliás, o que vocês estão fazendo aqui, hein? Nós estamos procurando pistas sobre o paradeiro do Sussuaru. Ai, oba! Tô dentro. Quem chamou? E por onde a gente começa? Eu não sei como eu não pensei nisso antes. Com essa história não vai ter pra ninguém o prêmio do concurso da Academia de Letras, de onde um será meu. Já estou até vendo o meu nome em letras douradas na capa do meu livro. Ai, eu sou uma gênia, eu sou uma gênia! Hum, interessante. Essa biblioteca é muito grande. Se a gente for olhar livro por livro, a gente vai ficar aqui até eu ficar mais velha, que eu já leio mal. Ai, e bem que alguém podia dar uma limpadinha aqui de vez em quando, né? Esse lugar apresenta riscos por todos os cantos. E nunca se esqueçam, o pior perigo é aquele que a gente não vê. O pior pra mim é não ter ideia do que procurar. Qualquer coisa estranha é que pareça fora do lugar. Max, olha bem em volta. Tudo aqui é estranho. É... Ups, foi mal. Eita! Isso sim, é uma pista mais quente que pão de queijo. Polícia, pode me agradecer depois. Eu encontrei a primeira pista. Uau, isso é trondoso. É um diário. Será que pertence ao Sussuaruno? Então, esse é o tal do Sussuaruno? Sim. É ele mesmo. Acorda, Sussuaruno! Sou eu, Martino. Deixa comigo. Acorda já, Sussuaruno Barbundo. Acorda desse sono profundo. Minha vez de tentar. Hora de despertar desse longo isolamento. Hora de voltar a ter entendimento. E agora? O que a gente faz? A gente precisa pedir ajuda. Vamos chamar o Teobaldo. Rápido? É, mas alguém devia ficar aqui, pro caso dele acordar ou de algum personagem maluco aparecer. Eu fico. Pode deixar. Tá. Nós ficamos. Se é assim, eu também fico. Nada disso, Brisa. Você precisa avisar a bis aberta. Vai? Tá bom. Vem comigo, Flor. O quê? Vem, Max. Bora. Rúbia, Teobaldo. Que bom que vocês estão aqui. Mas o que vocês estão fazendo aqui, hein? Aí aconteceu alguma coisa. Eu sabia que esse lugar era perigoso. E aquelas duas feiticeirinhas teimosas? Cadê? Calma, Rúbia. Tá tudo bem. Nós encontramos um cômodo secreto. E o Sussuaruno tá dormindo lá dentro. O quê? Vocês? Vocês? Vocês encontraram o Sussuaruno? Sim. Boa, detetives. Então, vamos lá. Avisei, aberta a Leucádia. Rápido. A Flor e a Brisa já foram lá pra casa da dona Leucádia. Ai, que aflição. Onde fica esse tal cômodo secreto? Por aqui, por aqui. Vem, vem, vem. Que bom que vocês chegaram. Já adiantamos de tudo. Mas o Sussuaruno não acorda de jeito nenhum. Ô, meu amigo. O que aconteceu com você? Avastem-se, avastem-se, avastem-se. Zimla Kazan, Zimla Kazun. Trate de acordar quando contar até um. Três, dois, um. E agora, Teobaldo, o que a gente faz? Não podemos ficar aqui esperando que ele acorde. Tem razão, Max. Enquanto os personagens da biblioteca estiverem vivos, a gente nunca sabe quem pode aparecer por aqui. Então, é melhor a gente levar o Sussuaruno lá pra casa. Pra nossa casa, filho. Ela tem razão, Rúbia. É mais seguro. Eu ajudo. Tá, vamos. Ah, vovó. Mas o que que é isso? Bisaberta, Tia Leucádia. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Mas que furdunço é esse aqui na minha casa? Acham que podem ir aparecendo assim? É uma emergência, Dona Leucádia. A Rúbia e o Baldo conseguiram fechar o portal? Espero que não. Como assim, espero que não? O que que você tá falando, Eupeste? Quer que meu prédio fique ligado pra sempre aquele lugar assombroso, é? Não, Tia Leucádia. É que nós achamos o Sussuaruno. Ah! Como é que é? Como? Onde? Nós encontramos uma passagem secreta atrás de uma estante na biblioteca e ele tá lá dormindo. É, nós viemos avisar vocês. Rabeirei e o Marquinho ficaram lá com ele. Pelas barbas de Merlin! E se a gente jogasse logo um pouco de água em cima dele pra ver se ele acorda? Não, Rúbia! Que isso? Isso tem cara de feitiço! Olha! Ele tá mergulhado num sono profundo! Mas e se ele não acordar, Delbaldo? O conselho John não vai gostar nada de saber que estamos dando abrigo a um condenado. Um inocente. Ainda assim. Mãe, calma. Ninguém vai ficar sabendo. Ele deve ter usado nele mesmo um feitiço de sono profundo pra ter sobrevivido todos esses anos na biblioteca. Somente a poção certa poderá acordá-lo. E você sabe que poção é essa? Eu tenho algumas suspeitas. Ah, aí estão vocês. Que demora, hein? É que a Chaleuca de Abisa quiseram detalhes de toda a investigação. Uhum. E vocês chamaram o Teobaldo? O Barbudo acordou? Chamamos. Mas nem ele conseguiu despertar o sussuaruno. O Teobaldo e o Martim levaram o Dormioco pro 363. Então vamos pra lá. Vamos lá. Espero que funcione. Eu tinha tanta esperança de que essa funcionasse. E agora, Teobaldo? Vamos continuar tentando. A Berta, a Ruby e a Leucádia ficaram no armazém procurando outras poções pro caso dessa não funcionar. Olhem! Tá funcionando! Onde estou? Quem são vocês? Como vim parar aqui? Detetivos de pressa, avisem a Berta que a poção levanta de fundo. Funcionou! Tá. Bomlos, parabéns. E pra tudo bem. Tới tete. T 연락ovalue. Tensei. Tchau.